Quando a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos Eu não sei nem a hora que dizer Final medo, que medo É que eu preciso dizer que te amo De ganhar o bebê sempre Eu preciso dizer que eu te amo Tanto E até o tempo passa arrastado Só pra ficar do teu lado Você me chora dores de outro amor Se abre acaba comigo É dessa novela Eu não quero ser teu amigo Amigo É que eu preciso dizer que te amo Te ganhar o bebê sempre É que eu preciso dizer que eu te amo Tanto Eu já não sei se eu tô misturando Ah, eu perco o sono Tentando achar em cada gesto Uma bandeira Fechando e abri na geladeira A noite inteira Eu preciso dizer que eu te amo Eu preciso dizer que eu te amo Eu preciso dizer que eu te amo Tanto 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 Amém. 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 Amém.